Cavalona, mó gatona, ela transa pra caralho, é que zumo na goma Cavalona, bebizona, ela transa pra caralho, é que zumo na goma Ela transa pra caralho, é que zumo na goma Ela transa pra caralho Tempo, depo do bailão, vamo cair pra minha treta Hoje a festa é na minha goma, vamo cair pra minha treta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Cavalona, mó gatona, ela transa pra caralho, é que zumo na goma Cavalona, bebizona, ela transa pra caralho, é que zumo na goma Ela transa pra caralho, é que zumo na goma Ela transa pra caralho Tempo, depo do bailão, vamo cair pra minha treta Hoje a festa é na minha goma, vamo cair pra minha treta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Ela transa pra caralho, é que zumo na goma Ela transa pra caralho, é que zumo na goma Ela transa pra caralho Elas querem o Sat Marco Nex, que só lança as pura, 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 pura Que só lança as pura, 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 pura Que só lança as pura Essa aí é mais uma exclusividade de Jay Sat, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho o mano de Jay Sat, hein? Caralho!